Fala pessoal, tudo bem? Nesse videozinho hoje eu queria alcançar escritores e leitores, principalmente da cidade de Floriano. Quero compartilhar a minha alegria, estou aqui recebendo do clube de autores, muito bem embalado, foi uma luta aqui, eu tive que usar tesoura, uma faquinha de mesa aqui, para poder romper esse laque aqui. Então, eu acho que até se chovesse, pegar chuva aqui, não ia molhar, porque é um papelão coberto com plástico, certo pessoal? Aqui é da minha editora, Clube de Autores, estou recebendo aqui mais um exemplar do meu livro Vida e Morte dos Apóstolos, certo? Você quer conhecer a história dos apóstolos, dos doze apóstolos? Você que é devoto, você que é um crente fiel, um católico praticante, precisa conhecer a história dos homens que Jesus escolheu para dar prosseguimento na sua obra na terra. Então, esse livro aqui, ele foi feito e escrito com uma linguagem simples, porém cheia de detalhes importantes da vida dos apóstolos, inclusive os fatos que envolveram as suas prisões e morte. Tá bom pessoal? Os ministérios, por onde eles, por quais países eles andaram pregando o evangelho. Então, esse livro aqui é sensacional para você adquirir. Tem esse outro livro aqui, ó, o livro da história do meu pai, né? Maravilhosa a história do meu velho pai, aqui ele e minha mãe, no aniversário de 85 anos da minha veinha. meu pai hoje tem 100 anos de idade e ele leu com muita alegria esse livro e me ajudou a escrever, né? Então é isso, você tem a história do seu pai, você quer honrar alguém da sua família e que merece um livro biográfico e você não sabe como fazer, liga pra mim, me procura, aí manda uma mensagem no privado que eu posso te ajudar. De repente você tem um livro que você escreveu ou tá na mente, né, a ideia, mas não sabe por onde começar. Pode me procurar que eu posso lhe ajudar. Eu passei por essas mesmas dificuldades, né? E de tanto correr atrás eu acabei achando uma válvula de escape e hoje eu tenho 18 obras publicadas, né? Na realidade são 21 livros, só que eu retirei três livros, né? Estão escritos, já foram publicados, mas eu recolhi, né? Pra não ser mais vendido até que eu faça umas edições pra fazer um segundo lançamento, certo? É uma ideia pra esse ano, né? Uma aventura, um desafio pra esse ano, porque além desses livros que precisam ser editados, três livros, eu ainda tenho outros três pra escrever, começar a escrever, certo? E esse aqui é o meu primeiro livro, o primeiríssimo livro. Não é o primeiro que eu escrevi, mas é o primeiro que eu publiquei, ó. A história da igreja cristã. Você sabe como? Um diz uma coisa sobre a igreja, outro diz outra. Você quer saber a história da igreja de fato? Pesquisa aqui. Tudo que for dito aqui, você pode pesquisar lá no Google que você vai encontrar, entender que de fato o que tá escrito aqui é a verdade, ó. A história da igreja cristã. É um livro, embora com letras miúdas, né? Umas letrinhas bastante miúdas, né? Porque é um livro denso, porém, com a linguagem bem acessível, por isso que aqui embaixo, né? O subtítulo é uma abordagem à altura dos leigos, tá? Uma abordagem ao alcance dos leigos. Então eu evitei aqueles termos técnicos muito complicados, muito rebuscado e facilitei a linguagem pra que o leitor comum leia e entenda. Beleza, pessoal? Queria compartilhar a minha alegria e se você tem um livro na mente, um projeto que já engavetou porque não achou como lançar, fala comigo. Aqui tudo é eu que faço. é eu que fiz a capa, é eu que fiz a contracapa, certo? As orelhas do livro, né? Outros chamam de aba, né? As abas do livro. Foi eu quem fiz a diagramação do livro, né? Foi eu quem fiz a diagramação aqui, foi eu quem fiz a carta catalográfica, né? Página catalográfica aqui, ó. Foi eu que fiz aqui o código de barra, né? Por seu livro ser lançado nas plataformas. Então eu, por necessidade, tive que me aprofundar nisso pra poder romper aquela barreira que as editoras grandes impõem, ok? Então se você tem um livro aí, quer fazer um livro sobre a história do seu pai, da sua mãe, de alguém da família, você pode me procurar que eu posso te ajudar, beleza? Um abraço. Fica com Deus. Tchau. Tchau.